Ao fim do dia, foi a vez do Presidente entregar prémios. Jardim foi à Quinta do Lorde, visitou a embarcação, que chegou à região em primeiro lugar, a Gold Coast Australia, e ouviu de Ricardo Sousa o desejo de criar uma escola de Clippers na Madeira. Dos vencedores, recebeu a indumentária necessária para navegar. Os 10 veleiros da regata Clip Around the World estão na Madeira e vão passar 11 meses no mar. Passarão por 15 portos. Hoje a RTP foi conhecer as embarcações e saber como vivem os tripulantes. Cada veleiro é composto em média por uma tripulação de 18 membros. E o grupo vai passar 11 meses no mar para cumprir uma viagem com passagem prevista por 15 portos. Numa visita ao interior de uma das embarcações, ficamos a conhecer um pouco melhor como vivem estes aventureiros. At the back, we have where the skipper sleeps, and on the other side is where the mate or the people we have on what we call mother watch, they do all the cooking and the cleaning, they stay there. Then we have what we call the nav station, where the skipper does his navigation, the crew do all of their, where they email home, keep in contact with people. We have the galley where all the cooking goes on. This is the social area, where people eat, just chill out for the days. And then up there is what we call the ghetto, this is where everybody sleeps. You can have up to 20 people on these boats, so it gets very cramped, very hot, as you can see. E num espaço com estas dimensões, é importante que cada um saiba que funções tem para desempenhar. Tudo para que as 10 embarcações sigam sem problemas a viagem prevista à volta do mundo.